Oi gente, como vai? Tudo bem? É um privilégio estar aqui com vocês, adotando um novo modelo de se comunicar com as pessoas da nossa família e as pessoas que de alguma forma nos conhecem. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, eu sou diretor-presidente da Olho de Tigre, Treinamentos Comportamentais e também da Gauss Consulting Group. Gostaria de comentar com vocês algumas coisas que têm acontecido nos nossos 25 anos. A Gauss Consulting Group é uma empresa que tem 25 anos de idade e desde 1999, desde 2000, nós instalamos uma divisão na Gauss chamada Olho de Tigre. Essa divisão, que foi lançada em 2000, faz esse ano 15 anos de vida. Em julho de 2013, nós resolvemos tirar Olho de Tigre como divisão da Gauss e instituir a Olho de Tigre como uma empresa à parte, com identidade própria, com marca própria, com site próprio e com uma equipe própria e diferenciada. Então nós fazemos 15 anos de vida. E nesses 15 anos de vida, nós desenvolvemos diversos treinamentos, com ênfase ao que o mercado conheceu como OT1 Awake, um curso de 16 horas, onde você começa às 6 horas da manhã e termina por volta de um sábado e termina por volta de uma, duas horas da madrugada e do domingo. Um treinamento que nós tivemos muitas pessoas, mais de 7 mil pessoas já fizeram esse treinamento. Temos o OT2 Rising, que é um treinamento que continuava a experiência do OT1. Mas a nossa percepção ao longo desses 15 anos é que nem todas as pessoas que fizeram o OT1 se desafiavam a fazer o OT2. Ou porque não tinham mais uma disponibilidade de tempo para fazer, ou porque o investimento fosse mais alto do que as suas potencialidades, ou ainda porque não estava pronto para mais um desafio de alto impacto. E aí nos fez refletir. Porque o OT2 sempre foi a experiência mais espetacular que nós desenvolvemos. O OT1 pode até ter concorrentes conosco. Ele é parecido com os treinamentos do Leader Training, que o mercado assim conhece. Mas o OT2 não tem nada parecido com nada que o mercado oferece. E que não tem as características que muita gente critica do Leader Training. Então, eu, ao invés de explicar isso de maneira redacional, escrita, eu escolhi um ambiente como esse. Nós estamos no litoral de São Paulo, num ambiente que eu considero inspirador. Não sei se vocês compartilham com a minha impressão. Acho que o mar, ele me deixa reflexivo, ponderativo, me deixa com a capacidade de assumir culpas, de rever o futuro. Ela é nova. Para mim, é uma característica que me traz novidade, me permite inovar. Então, de uma certa forma, eu escolhi esse primeiro ambiente aqui para a gente conversar nesse sentido. Diante dessa constatação de que muita gente fazia o OT1, que é um treinamento bastante consolidado no mercado, mas nem todos se desafiavam a fazer o OT2, nós, a partir de 2015, mudamos de maneira substancial as nossas experiências, os nossos treinamentos a vocês. A partir de 2015, já a primeira turma será em março, nós teremos uma mudança, que é a oferta do OT Immersion. O OT Immersion, ele substitui o OT1 e o OT2. O OT1 era um treinamento, como eu disse, de 16 horas ininterruptas, começava às 6 horas da manhã de um sábado e terminava por volta de 1 ou 2 horas da manhã de um domingo. O OT2 era a continuidade disso, mas acontecia com bem menos frequência, 1 ou 2 vezes por ano só. E é um treinamento que começava na noite da sexta-feira, de uma sexta-feira, e terminava domingo, às 2 horas da tarde, sem que as pessoas pudessem dormir. Então, a nossa decisão estratégica e a nossa decisão foi inovar bastante, oferecendo agora os dois treinamentos num único final de semana. O OT Immersion é a junção do OT1 e do OT2. E é uma junção que permite que nós façamos, que exige que nós façamos algumas adaptações nos treinamentos, mas vai oferecer ao mercado uma possibilidade bastante inusitada, bastante diferenciada para realizar o treinamento. Agora, vamos ter várias turmas, não só em São Paulo, como em Maringá, Porto Alegre ou a cidade que estiver com interesse de receber as turmas. Nós nos tornamos uma equipe que viajará ao Brasil realizando o treinamento. E é um treinamento que vai ter na sexta-feira, começando às 6 horas da manhã, e termina no domingo às 2 horas da tarde. Serão 55 horas de treinamento em Nintendú. O que vai impedir, então, a circunstância que nós havíamos percebido nesses últimos 15 anos? Ou seja, as pessoas que fizeram o OT1 e que não fizeram o OT2 por circunstâncias diversas, que não nos cabe aqui avaliar, eles vão ter oportunidade de fazer tudo num único final de semana, sem ter a característica de ter que esperar a oportunidade de uma nova data. Aqueles que já fizeram o OT1, muitos de vocês que estarão assistindo a esse vídeo já terão feito o OT1, poderão fazer o OT Inércio entrando no meio da turma. A turma vai começar numa sexta-feira, às 6 horas da manhã, você que já fez o OT1 vai poder entrar na sexta-feira, às 10 horas da noite. e se misturar com a turma do OT2, do OT Inércio, para viver aquilo que você não viveu ainda. Aqueles que não fizeram ainda o treinamento, que nunca viveram uma experiência como essa, vão fazer o conceito todo. Na verdade, nós temos um método, chamado Método de Tigre de Desenvolvimento Humano, que era composto do OT1, 16 horas ininterruptas, do OT2, que eram cerca de 38 horas ininterruptas, do OT e do CAC, que é um curso teórico que faz com que as pessoas entendam a teoria que estudamos, a base científica que temos para desenvolver o nosso trabalho. A partir de 2015, as coisas se transformaram. Nós temos o OT Inmersion, que é o OT1 e o OT2 antigos juntos, num único final de semana, e o CAC, que é um treinamento que eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre ele. Eu gostaria que vocês, então, visitassem o nosso site, observassem as datas que os treinamentos acontecem, observassem as circunstâncias pelas quais o treinamento vai ser diferente do que o concorrente tem, do que os nossos concorrentes têm. Nós respeitamos todos os nossos colegas que fazem treinamentos com o mesmo objetivo, mas realmente o OT1 ele era muito parecido, tem muitas similaridades, embora tenha também as suas diferenças, com os treinamentos chamados Leader Training. Mas o OT2 nunca teve nada parecido, nem só no Brasil, tá? No mundo inteiro. Foi um treinamento desenvolvido, nós fomos três anos ensaiando o OT2 para oportunizar ele a vocês. E agora não tem mais jeito de não fazer. Quando faz um, vai fazer o outro no mesmo processo. Isso exigiu para a gente uma adaptação bastante grande de equipe, de tecnologia, de material, até de metodologia e de estudo científico para isso acontecer. Mas esse 2015 é o ano que isso vai virar uma prática recorrente, tá? Então, avisando formalmente ao nosso mercado, não temos mais o OT1 e o OT2, temos apenas o OT Immersion, que é o OT1 e o OT2 divididos de maneira conjunta num único fim de semana. Quem já fez o OT1 pode fazer o OT Immersion, mas entra um pouquinho mais tarde na turma, entre as cerca de 10 horas da noite e da sexta-feira. Quem não fez nenhum dos dois não vai poder mais fazer o OT1 sem fazer o OT2, vai fazer os dois juntos nessa nova denominação chamada o OT Immersion. O CAC é um outro curso. É um curso onde eu e a Denise dividimos a instrutoria para falar sobre o que estudamos. vamos falar sobre hemotologia, vamos falar sobre método Silva de controle mental, vamos falar sobre eneagrama, vamos falar sobre ciências e neurociências. Eu faço uma formação em medicina de comportamento, me misturei com os médicos e com os neurologistas para poder passar para vocês uma base científica bastante sofisticada sobre comportamento humano. Faço pós-graduação nessa medicina do comportamento, talvez seja um dos poucos administradores que façam essa formação e tem muita coisa para falar para vocês sobre comportamento humano com base em neurologia que vocês vão curtir bastante. Em breve, se você tiver feito o OT Immersion e o CAC, você vai receber um destaque, uma menção diferenciada para colocar no seu currículo. nós consideramos que uma pessoa que fez o OT Immersion e o CAC ele é uma pessoa diferente comportamentalmente das pessoas do mercado. Não só pode ser competente tecnicamente pelos cursos que fez e pela experiência que teve, mas comportamentalmente ele é uma pessoa diferenciada e o mercado vai entender assim com o tempo. Eu gostaria ainda de fazer uma metáfora porque nós estamos no mar. O mar carrega é tanta coisa bonita. Eu não poderia fazer diferente. Eu gostaria que realmente vocês entendessem que esse é o local mais adequado para fazer esse tipo de aviso para vocês. Eu me despeço nesse momento de vocês. Nós vamos nos ver por esse meio de diversas formas ou com alguém gravando para mim ou com o meu mesmo gravando de maneira não profissional, de maneira amadora, mas ainda com muito carinho, com muito amor, que é a nossa característica. Isso vai nos aproximar, vai fazer com que nós tenhamos um contato mais próximo e mais informal e espero que mais didático porque dessa forma a gente fica mais claro nas nossas mensagens. Não só eu, como a Denise, a Márcia, toda a equipe do treinamento Oriente Tigre desejo a vocês a coragem para observar as coisas que você precisa desenvolver-se emocionalmente, comportamentalmente e vive, comece o ano com o pé direito, faça essa consulta, visite o nosso site www.oleditiv.com.br e conheça esses novos formatos de ganamento. Tenho certeza que esse ano vai ser um ano que vai começar diferente para você. Ok? Nos vemos oportunamente nas nossas próximas edições de vídeos. Tá? Até logo então. Um abraço.